William Shakespeare é considerado um dos mais célebres representantes da língua inglesa de todos os tempos. É mundialmente conhecido pelas inúmeras peças teatrais que escreveu, como Romeu e Julieta, Macbeth, Ray Lear, Henrique V, Othello, entre tantas outras. Além de genial dramaturgo, Shakespeare foi ator e poeta. Nasceu em 1564, no mês de abril. A data de seu nascimento é incerta, mas provavelmente foi no dia 23, na cidade de Stratford-upon-Avon. William era filho de John Shakespeare, que trabalhava como comerciante, e Mary Arden. William Shakespeare era o filho mais velho do casal, e estudou na Grammar School de Stratford, onde aprendeu latim e retônica. É provável, segundo fontes, que não tenha completado os estudos, pois houve uma época em que seu pai passou por uma crise econômica, e o menino precisou largar os estudos para ajudá-lo. Casou-se quando ainda era bastante jovem, aos 18 anos, com uma aldeã chamada Anne Hathaway, que era oito anos mais velha que ele e que já estava grávida da primeira criança do casal. Seis meses após a união, nasceu a primogênita, Susanna. Em 1585, nasce um casal de gêmeos, um menino chamado Hamnet, e uma menina, Judith. Hamnet, infelizmente, não chegou à idade adulta, falecendo em 1596. Shakespeare perdeu o pai em 1601, e a mãe em 1608. Ele tinha muita afeição às suas filhas, para as quais tentou arranjar um bom casamento. Susanna se casou em 1607, e Judith em 1616. Embora tenham permanecido casados, Anne Hathaway continuou morando em Stratford, e Shakespeare passou anos vivendo em Londres, visitando a família quando lhe era possível. Desde o nascimento dos gêmeos até mais ou menos 1592, quase nada se sabe sobre a vida do grande autor inglês. Muitas suposições surgiram, entre elas, a de que Shakespeare tinha fugido para Londres, porque tinha praticado caça em propriedade de outra pessoa, e por isso estaria sendo perseguido, precisando, portanto, sair de Stratford. Sabe-se, porém, que em 1592 ele estava na capital inglesa, e suas peças começavam a ser apresentadas. Era o reinado da rainha Elizabeth I, e a Inglaterra encontrava-se no auge. O teatro desse tempo tinha a proteção da rainha, o que era uma importante vantagem, e a atividade artística em Londres era grande. Pouco tempo depois da estreia de Shakespeare, as salas de teatro tiveram que permanecer fechadas por um tempo, já que a Inglaterra era vítima de um surto de peste. O autor, então, aproveitou essa fase para compor poemas. Escreveu alguns bem conhecidos, tal como Vênus e Adonis e A Violação de Lucrécia. Durante esse período, para evitar contrair a peste, o dramaturgo foi passar um tempo na cidade de Stratford, na qual o perigo de contágio era menor do que em Londres. Foi, no entanto, na capital inglesa que quase todas as suas obras foram escritas. Nessa cidade, ele passou a ser conhecido e obteve sucesso, tanto como ator, quanto como escritor. Foi proprietário de uma companhia de teatro chamada Lord Chamberlain's Man, também conhecida como Kingsman, e foi também um dos proprietários do Globe Theatre, um teatro inglês que foi construído em 1599, durante o reinado da Rainha Elizabeth. Em 1613, houve um terrível incêndio durante a apresentação de uma peça, e o local foi destruído. Tempos depois, foi reconstruído, mas acabou fechando. Atualmente, encontra-se reaberto e é chamado Shakespeare Globe Theatre. Sua construção procurou imitar a construção original. Após cerca de 10 anos, desde o início de sua carreira, William Shakespeare já começou a investir o que ganhava, comprando propriedades, casas e terrenos. Por volta de 1610, o escritor deixou Londres, retornando para Stratford, para voltar a viver ao lado de sua família. Levava os seus dias escrevendo e descansando, mas sua vida doméstica era uma fonte de preocupações. O marido de sua filha mais nova, Judith, havia engravidado uma moça das redondezas que faleceu ao dar à luz. Esse fato envergonhou Shakespeare, que reprovava muito o comportamento de seu genro, e ressentia-se bastante por causa de sua amada filha. Numa certa manhã, o dramaturgo acordou com febre. Na noite anterior, tinha ido a uma taverna com os amigos e talvez tivesse bebido demais. A febre era alta e não houve jeito de reverter esse quadro, mesmo com os cuidados médicos e o carinho da família. Shakespeare morreu em 1616, em 23 de abril, mesmo dia provável da data de seu nascimento. Tinha 52 anos de idade. Não se sabe qual foi exatamente a causa de sua morte. Pode ter sido uma crise de fígado, talvez pela ingestão de bebidas alcoólicas. Existe até a hipótese de que ele teve um tumor facial ósseo. E, mais recentemente, através de muita investigação, surgiu a probabilidade de ele ter falecido em consequência de um tumor no olho, e não devido à bebedeira. Ainda há quem diga que ele foi vítima de tifo epidêmico. De qualquer forma, Shakespeare partiu, mas nos deixou um riquíssimo conjunto de obras, traduzidas em mais de 80 idiomas, e que continua inspirando e encantando pessoas do mundo inteiro. Em que pese todos os registros históricos, existem teorias que questionam a real existência de Shakespeare, e especialmente a autoria de muitas obras a ele atribuídas. Muitos nomes foram cogitados como verdadeiros autores das peças. Entre eles, o filósofo Francis Bacon, o dramaturgo Christopher Marlowe, e até mesmo a rainha Elizabeth I. No entanto, fatos robustos demonstram que o famoso William Shakespeare realmente existiu. Documentos, assinaturas, contratos, além de inúmeras testemunhas, incluindo os diversos atores que trabalharam em suas peças. Há também polêmicas relacionadas à sexualidade de William Shakespeare, embora ele tenha se casado e tido filhos. Há quem diga que o casamento só aconteceu por insistência da família de Anne Hathaway, já que ela se encontrava grávida. Ainda em relação à sua vida amorosa, há também suposições do envolvimento dele com outra mulher quando vivia em Londres, e do envolvimento com homens a partir da análise de alguns de seus sonetos. Alguns deles parecem falar do amor por um homem, porém, isso pode ser apenas um artifício literário utilizado em seus textos. Na época de William Shakespeare, as mulheres não podiam atuar no teatro, então os papéis femininos eram todos representados por homens. Aliás, até na plateia, a maior parte do público era masculina. Os teatros estavam sempre cheios, e as apresentações eram feitas no período da tarde, já que as pessoas dormiam cedo e à noite as ruas não eram totalmente seguras. Shakespeare tinha como público de suas obras pessoas de níveis sociais, educação e idades diferentes. Sendo assim, ele utilizava uma linguagem que pudesse ser compreendida por todos. Em suas obras, abordou temas variados, como questões sociais e políticas, morte, intriga, traição, amor, entre outros temas próprios da condição humana. Costumava fazer uso do solilóquio, que é quando o personagem fala consigo mesmo, e dessa forma, o público ficava a par das confissões de cada personagem, conhecendo seus desejos, medos, alegrias, etc. Muitas vezes se identificando com ele. A plateia, assim, via-se totalmente envolvida com a história. Em mais de uma obra, Shakespeare coloca no enredo uma passagem em que uma cena é representada, ou seja, existe a presença de uma peça teatral dentro da peça teatral. Isso acontece, por exemplo, em Sonho de uma Noite de Verão e Hamlet. Shakespeare produziu obras de gêneros diferentes, adaptando-se perfeitamente às exigências de cada um deles. Assim, sua dramaturgia é dividida em comédias, tragédias e tragicomédias ou romance. Em algumas obras, Shakespeare chegava a misturar elementos de gêneros diferentes. Por isso, não é raro, em uma narrativa de sua autoria, um momento de intenso drama ser mesclado com uma certa dose de humor, por exemplo. William Shakespeare também merece destaque por sua contribuição com a língua inglesa, uma vez que ele criou palavras e expressões que até hoje são utilizadas nesse idioma. Alguns exemplos são manager e fashionable. Shakespeare introduziu no vocabulário da língua inglesa mais ou menos duas mil palavras, apesar de algumas delas hoje em dia serem usadas com um significado diferente. Além de um excelente dramaturgo, William Shakespeare também se destacou como um grande poeta. Ele compôs dois poemas tidos como eróticos, que são Vênus e Adonis, de 1953, e A Violação de Lucrécia, de 1594. Também compôs 154 sonetos ao longo de sua vida que foram publicados em 1609, que falavam de amor, morte, vida, além de muitos outros temas. Em 1623, foi publicado o Primeiro Fólio, uma coletânea das peças de William Shakespeare. Ainda existem aproximadamente 240 cópias do Primeiro Fólio atualmente. As obras de Shakespeare até hoje são bastante conhecidas, tamanha a genialidade do autor. Entre elas, algumas acabaram se tornando mais populares. Romeu e Julieta é, provavelmente, uma de suas peças mais encenadas em todo o mundo. A obra fala do amor intenso entre dois adolescentes, Julieta Capuleto e Romeu Montecchio. E de como a inimizade entre suas duas famílias levou ao trágico fim do casal. Mais de 70 filmes foram produzidos tendo essa obra como inspiração. Diversas adaptações literárias foram feitas ao longo dos anos, e a história atemporal continua a inspirar artistas. Hamlet traz uma proposta diferente do romance de Romeu e Julieta. É a peça mais extensa de Shakespeare. A história gira em torno de Hamlet, príncipe da Dinamarca, cujo pai é assassinado. A famosa tragédia explora temas como a busca por vingança, moralidade, e até mesmo a natureza da existência e a condição humana. A produção de Shakespeare, além de seu claro valor artístico e literário, possui complexidades filosóficas que continuam a ser analisadas e estudadas, com novas visões e interpretações de suas obras, surgindo à medida em que nossa compreensão de sua complexidade evolui. Shakespeare foi um autor complexo, com importantes obras que entretinham ao mesmo tempo em que criticavam a sociedade em que ele estava inserido. A descrição das atitudes dos personagens nas situações criadas demonstravam uma sensível compreensão da natureza humana e rara habilidade em transformar até mesmo nossos defeitos em poesia e arte. mining do e I Amém.